A CIDADE NO BRASIL Não é que seja um pedido pra você voltar pra mim É um desabafo que não cabe mais aqui, amor Que os poetas me escutem, escrevam sobre isso Um Romeu e Julieta tão cruel porque O que nos mata é a saudade e mata pouco a pouco Não são nossas famílias, mas o destino Que não quer nós dois, deixei pra depois Em outra vida eu vou te amar Não importa quantas vidas reencarnar Amor, nessa vida você me encontrou Agora deixa eu te encontrar E a nossa história, vamos recriar amor Que os poetas me escutem, escrevam sobre isso Um Romeu e Julieta tão cruel porque O que nos mata é a saudade e mata pouco a pouco Não são nossas famílias, mas o destino Que não quer nós dois, deixei pra depois Em outra vida eu vou te amar Não importa quantas vidas reencarnar Amor, nessa vida você me encontrou Agora deixa eu te encontrar E a nossa história, vamos recriar amor Oi pessoal, meu nome é Vinícius Queiroz Eu sou o autor dessa música O nome dessa música é Romeu e Julieta Esse vídeo faz parte do Festival Up Eu quero muito fazer parte, quero muito entrar no festival Então, e esse festival é muito bom Porque ajuda os artistas, ajuda as pessoas Porque é sempre bom levar cultura pras pessoas E se você gostou do vídeo, curte, compartilha E é isso, se inscreve no meu canal E acompanha o festival, beleza? Um abraço, beijo pessoal!